Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal beleza, hoje 3 de outubro de 2020, agora são exatamente 9 horas e 30 minutos Pessoal, esse local exatamente onde eu estou aqui é onde é o aterro Fizeram o aterro aqui e tal, ficou top demais Esse trabalho na pista aqui está bastante intenso Logo para cima de onde eu estou aqui Aqui embaixo, vamos jogar essa terra aqui Aqui era a BR381, pista antiga Passava bem no cantinho ali Exatamente ali Ia subindo ali e tal, que negócio todo Fazia a curva lá em cima E dava sequência Até sair aqui em cima, atravessar aqui o corte Logo aqui em cima Passava lá em cima e tal, que negócio todo É, não era fácil não E atravessava aqui, exatamente onde está esse corte Vamos subir aqui ó, que aqui meus amigos Aqui no corte aqui ó, aqui no corte aqui Os trabalhos estão bastante intenso Bem intenso mesmo Pessoal aqui trabalhando dia e noite Sem parar, falta quebrando aqui mesmo Vamos subir aqui ó, vamos subir esse corte aqui ó A pista aqui da minha esquerda que está com asfalto é o desvio Aqui ó, aqui é o desvio Nós vamos subir aqui ó Aqui embaixo Estão colocando pedra e tal, que negócio todo aqui ó Enchendo aqui de pedra Olha só Mais um caminhão de brito aqui Estão fazendo drenagem aqui Vamos subir aqui ó Vamos subindo aqui esse aí Aonde que eles fizeram o corte aqui ó Ficou top demais Top, mas top mesmo Daqui uns dias Já vão estar subindo aqui ó Subindo e descendo por aqui ó A minha esquerda aqui, essa parte escura aqui ó É a drenagem que eles estão fazendo Isso aqui ó A manta e tal, que negócio todo E aqui ó Cheio de pedra aqui ó Olha só Olha o fio aí ó Olha o fio, meu filho Até porque eu atropelo o fio aí, meu filho Vamos subir aqui ó Vamos subir nesse corte aqui Corte aqui ó Top, mas top mesmo Vai ficar bonito aqui os trabalhos Os trabalhos aqui ficam top demais Top, mas top mesmo Vamos subir aqui, tela em cima lá ó Ali pra cima ali, os trabalhos ali estão bastante intensos Bastante intenso mesmo Passar debaixo desse fio aqui da outra vez Quase que eu atropelo ele Quase Só ficou no quase Graças a Deus ficou só no quase Quase que eu bato no fio Pelo amor de Deus Eu tô ficando meio doidão mesmo Vamos subir aqui ó Fazer um voo bem baixinho aqui ó Baixinho mesmo Bem baixinho Aqui na frente aqui ó Aqui do meu lado Pera aí Meu lado direito aqui ó Pessoal tão firme e forte aqui ó Fazendo os furos Aqui Pessoal aqui meus amigos Tá aqui firme e forte aqui ó Fazendo aqueles furos lá pra drenagem Olha só Aí eles aqui ó Firme e forte Uma lama ali e tal Porque a água tá descendo né Vamos subir aqui ó Na minha direita aqui Na minha esquerda Esquerda meu filho Me ajuda aí meu filho Isso tá meio doidão Confundindo esquerda com direita Aqui na minha esquerda aqui ó Eles tão fazendo a drenagem Da pista Drenagem da pista não Drenagem da água aqui ó Na minha frente aqui ó Escavadeira hidráulica Está aqui a todo vapor Com a Com a brita lá Carregado Tá aqui firme e forte Acompanhando Carregado aí é bom Bom Mas é bom mesmo também Esse também é bom Acompanhando de ponta a ponta Vai lá em cima Volta aqui embaixo e tal E vira essa confusão toda Aqui ó Escavadeira hidráulica Está aqui com a mão cheia Até no talo Só esperando Caminhão encostar ali Olha lá Olha pra frente aqui meu filho Aqui ó Escavadeira aqui ó O caminhão da ré aqui ó Vamos ver o que esse caminhão Vai arrumar aqui Ó Dá uma ré aqui ó Se o caminhão já vai Deixa ele ir aí Faça a mínima ideia Pra onde esse caminhão já vai Escavadeira está aqui firme E forte Com a mão cheia ali ó Vamos subir aqui ó Na frente ali ó O pessoal do rolo está ali e tal Caminhão cheio de brita Brita não de pedra Está logo na frente aqui também Já estou com Seis minutos de vídeo Que isso Está rápido demais esses vídeos Aí ó Olha o caminhão virando a pedra aqui ó Chegar bem devagarinho aqui ó Olha só O trator de esteira Ah o trator de esteira Está ali só esperando O caminhão virar a pedra aqui ó Para ele vir espalhando Estão subindo aqui ó Passar aqui por cima deles aqui A milhão Vamos que vamos aqui ó Aqui em cima tem outro trator de esteira também E tal Que negócio todo Olha aqui ó Rapaziada andando aqui e tal Trator de esteira aqui ó Fazendo os trabalhos Lá em cima lá Caminhão Opa O drone está meio doidão Vai para lá e vem para cá Isso aqui é o caminhão trazendo concreto Isso aqui ó O caminhão está chegando com concreto aqui ó Aparentemente é isso Rapaziada aqui Mexendo com a manta aqui do lado aqui ó E o caminhão já vai aqui ó Vamos subir aqui O caminhão pipa também acabou de chegar aqui ó Deixa eu levantar aqui E andar um pouquinho mais rápido aqui Porque se não Para cima aqui tem um fio lá em cima lá ó Passar aqui para cima do caminhão pipa aqui A milhão Vamos dar um chego lá em cima lá ó Aqui em cima aqui ó Aonde que estão colocando a A areia Em frente aqui ó O A lanchonete aqui do pai do Zé E o vai Zé E o Zé já vai E o Zé é bom de bola E o Zé fez gol E o Zé é bom O Zé que é bom Aqui ó Exatamente aqui A escaladeira hidráulica Está aqui exatamente aqui em cima da Da areia aqui ó Estão usando bastante areia Bastante areia mesmo Aqui ó Exatamente aqui ó Olha só Olha ele ó Cheio de máquina ali ó Lotado de máquina aqui ó Aqui é o ponto de encontro delas aqui ó Deixa eu dar uma olhadinha para baixo aqui Pera aí Aqui o caminhão que faz aquele Abastece e tal Lubrifica e tal Que negócio todo E aqui ó Os trabalhos aqui Estão a todo vapor Aqui nesse corte aqui ó Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só escrever nosso canal Você vai acompanhar tudo Sobre a obra duplicação da BR-381 Tanto lote 7 Como lote 3.1 Beleza pessoal? Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço pessoal Fica com Deus todo mundo E eu Ah eu Eu estou lá embaixo lá Meus amigos ó Lá embaixo Lá no começo do corte Lá embaixo lá Um abraço A todos Lá no começo do corte E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL